A Unesco divulgou hoje uma pesquisa sobre mortes por arma de fogo no Brasil. Em 2012, foram mais de 42.400 mortes. De 1980 a 2012, esse tipo de morte cresceu 387%. A pesquisa completa está na página do Jornal Nacional na internet. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A Unesco divulgou hoje uma pesquisa sobre mortes por arma de fogo no Brasil. Em 2012, foram mais de 42.400 mortes. De 1980 a 2012, esse tipo de morte cresceu 387%. O projeto é defendido pela indústria de armas que conta com o apoio declarado de pelo menos nove dos 57 deputados da comissão especial. O projeto propõe mudanças que podem levar ao fim do Estatuto do Desarmamento, em vigor desde 2003. O texto reduz de 25 anos para 21 anos a idade mínima para comprar armas. Libera a compra de armas para quem já esteve preso e também para pessoas investigadas por crimes violentos, o que hoje é proibido. As pessoas poderiam voltar a andar armadas nas ruas. Hoje, o Estatuto do Desarmamento autoriza apenas policiais e outros profissionais da segurança e da justiça a circularem armados. O projeto torna o registro da arma definitivo. O Estatuto exige renovação a cada três anos. A proposta acaba com a perda automática do porte para quem for pego armado sob efeito de álcool ou drogas. E libera a publicidade de armas e munição. Que hoje é proibida no país. O projeto também autoriza a compra de até nove armas por pessoa. O autor da proposta defende que desarmar a população não reduz a violência. Segundo ele, não se pode negar ao cidadão o direito de ter uma arma para enfrentar criminosos. Eu defendo a liberdade do cidadão poder ter uma arma para se defender. E não como é hoje. Só o bandido, só o marginal tem a arma. Só ele pode utilizar para fazer o crime que quiser. O cidadão de bem não tem essa possibilidade e não tem essa liberdade. O Instituto Sou da Paz é contra o projeto. Afirma que o Estatuto do Desarmamento não acabou com o direito de um cidadão ter arma. Apenas criou critérios mais rígidos. Desde 2004, mais de 500 mil armas foram vendidas no Brasil, segundo o Exército. 72 mil novos registros de armas foram concedidos a civis. O cidadão armado acaba sendo alvo preferencial dos criminosos. Ele acaba sendo alguém que fornece a arma para que o crime aconteça. Quanto mais armas circulam na sociedade, maior é a possibilidade do policial ser alvejado, das pessoas serem feridas. Então, quanto menos armas nas ruas, melhora todo um sistema pensado para prover essa segurança pública de maneira coletiva. O governo federal defende manter o Estatuto do Desarmamento como está. O Ministério da Saúde calcula que o Estatuto poupou 121 mil vidas de 2003 a 2012. E o Ministério da Justiça considera fundamental não afrouxar o controle sobre as armas que circulam pelo país. Um dos articuladores da aprovação do Estatuto do Desarmamento, o deputado Raul Jungmann, acredita que as mudanças trarão retrocesso à política de segurança. Revisar o Estatuto do Desarmamento é simplesmente ampliar a violência e, ao mesmo tempo, engordar os lucros das empresas que produzem armas e munição no Brasil. É um contrassenso, é um golpe contra a vida, mas é, sem sombra de dúvida, um incentivo à morte e à violência. Há 12 anos, o Brasil vive uma das mais rígidas legislações anti-armas do mundo. O Estatuto do Desarmamento tinha o objetivo de diminuir a violência no país. Entretanto, cenas como estas são cada vez mais comuns. Criminosos fortemente armados agindo livremente. Um levantamento internacional feito por uma ONG norte-americana mostra que o Brasil é o 11º país mais violento do mundo. Desde que o Estatuto do Desarmamento foi implantado, o número de homicídios praticado com armas de fogo aumentou 6,95%. A taxa de assassinatos brasileira é de 26,8 casos por 100 mil habitantes. A média mundial é de apenas 6,2 mortes por 100 mil habitantes. A campanha do desarmamento contou com forte apoio político dos presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. Os ex-ministros da Justiça, Tarso Genro, Macho Tomás Bastos e o atual José Eduardo Martins Cardoso também foram favoráveis ao Estatuto do Desarmamento. O que ficou claro é que a lei foi eficiente em desarmar o cidadão de bem. Os bandidos agora não só usam armas cada vez mais sofisticadas, como ao atacar, têm a certeza de que a vítima estará na maioria das vezes desarmada. Este consultor garante que em nenhum país onde a população foi desarmada houve redução dos índices de criminalidade. A Inglaterra, por exemplo, viu a violência explodir depois que fez isso. Ela passou a ser o país mais violento de toda a Europa. Não com o número de homicídios, porque realmente o homicídio lá ainda é muito baixo, mas outros tipos de crime, agressão, roubo, estupro, ela é a maior de toda a Europa. Já os Estados Unidos, onde 10 milhões de armas são vendidas anualmente, vêm experimentando quedas sucessivas de todos os tipos de crime. Continua sendo o país mais armado do mundo, com 300 milhões de armas de fogo na mão da população e mais um ano consecutivamente, durante mais de 10 anos, todos os índices criminais caíram nos Estados Unidos. Continua sendo o país mais alto do mundo, com 300 milhões de armas de fogo na mão da